Eu ia te fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu tenho que pensar bem. Porque você como um cara de vendas, operacional, enfim, deve ter um friozinho na espinha quando falam de elétrico. Porque a exceção da BYD, que falou, vendeu 3 mil carros e tal, mas ainda não apareceu no emplacamento, não tô nem falando que tão mentindo nem nada, mas tô falando assim, a pré-venda não é a venda, tem todo aquele trâmite diferente. Os elétricos vão chegar, não tô nem falando dos eletrificados, mas uma hora vai ter. Espero que você esteja nessa posição, ou até superior, se Deus quiser. Como é que você olha pra esse mercado agora aqui no Brasil? Se vocês não tivessem a autonomia que tem, a Matriz fosse assim, não, 50% dos carros elétricos, como seria isso? Olha, essa é uma lógica que a gente, há pouco tempo atrás, discutiu muito, discutiu pra valer. Pra tentar definir os nossos planos e ter algo que de fato possa funcionar num mercado como o nosso, e eu não falo nem apenas do Brasil, mas da América do Sul como um todo. Inclusive, o próprio Antônio falou bastante sobre isso há duas ou três semanas atrás, da estratégia do bio-hybrid que a gente tem, e que envolve, obviamente, a combinação de elétricos e de veículos flex, híbridos, flex, híbridos, etanol, porque a gente de fato entende e acredita que essa pode ser, deve ser, a combinação mais eficiente pra nossa região. Por questões que acabam ficando, até certo ponto, muito claras. Hoje a gente tem visto, e tem visto, um crescimento importante, especialmente em virtude das marcas chinesas que chegaram agora, e que tem, evidentemente, hoje praticado preços realmente muito competitivos em cima dos elétricos. E, obviamente, esse é um movimento que a gente precisa avaliar, acompanhar, identificar. E, apesar de todo esse barulho, o volume ainda é um volume, que comparado com aquilo que acontece na indústria, ainda é bastante tímido. No mês passado, nós vendemos 215 mil carros na indústria automobilística como um todo. Se a gente for olhar para o número de elétricos que a gente vende, esse número ainda é um número muito baixo, puramente elétricos. Quando a gente combina com híbridos, obviamente, o número começa a se tornar mais relevante. O que vai ao encontro daquilo que a gente hoje defende dentro das nossas estratégias? Porque, evidentemente, um carro híbrido, especialmente os híbridos não plug-in, são carros muito mais acessíveis para o brasileiro do que os híbridos plug-in ou do que os puramente elétricos. É, mais versáteis também. Exatamente. E quando a gente pensa sobre a ótica de infraestrutura hoje para carros elétricos no país, e o Brasil é um país muito grande, a América do Sul, sobre o ponto de vista estrutural, também sofre muito com a dinâmica toda que envolve a infraestrutura necessária para que carros elétricos possam funcionar em âmbito nacional em todos os países da América do Sul. Então, a lógica nos diz que, evidentemente, os elétricos devem ganhar espaço, devem aumentar a sua fatia de mercado. E a gente está absolutamente preparado, sobre o ponto de vista tecnológico, para isso no grupo. Como vimos lá. Exatamente, como vocês viram lá, e como tudo aquilo que a gente tem hoje apresentado sobre a ótica de lançamentos no mercado norte-americano, na Europa, demonstram em todas as marcas do grupo hoje. Ou seja, a tecnologia já é de domínio, claramente, no grupo. E tudo aquilo que a gente está buscando hoje sobre a ótica de desenvolvimento com o BioHybrid, com a possibilidade que a gente tem de combinar essas tecnologias, nos dão absoluta certeza de que, seja qual for o caminho que o comportamento do consumidor tome aqui na região, a gente tem dentro do grupo a tecnologia mais adequada para poder atender. E tenho certeza que, mais do que isso, hoje, em toda a nossa linha de produtos, toda, e não falo apenas nesse caso de Fiat, mas em todas as marcas do nosso grupo hoje, é muito importante para nós saber que, sobre o ponto de vista tecnológico, a gente está preparado para qualquer que seja o caminho. E foi uma saída na frente, não é? Vocês são malandro. Foi bom. Não, porque tem muita gente que está falando nas entrelinhas que vai ter, que vai ter uma marca aqui, outra ali. Vocês foram lá e já mozaram e passaram... Mas tem que ser assim. Tem que ser objetivo. Não, é lógico. Como é que se diz? Não correr riscos já é um risco. Então, faz para valer. Não.